Olá pessoal, tudo bem? Gerossil e o Rodrigo. Hoje nós vamos trazer mais um tema relacionado a estacas, tanto na parte de cálculo, estruturas, dicas, sugestões para quem trabalha na área de construção civil, que é estacas que trabalham a tração. Como que funciona a consideração aqui? Quando a gente pensa em estaca, a gente pensa que é sempre um elemento que vai estar aqui, e colocamos a nossa estaca aqui, a outra aqui, exemplo, um bloco de duas estacas, e que todo esse esforço aqui vai ser de compressão, ou seja, que vai ser um esforço vertical. E que nem sempre é assim, pessoal, nem sempre é essa regra aí. Por quê? Porque nós temos também esforços de momento, esforços horizontais, que podem causar sim um esforço de tração, ou seja, tentando levantar essas estacas aqui, ou seja, na tração. E aí que vem o problema, as estacas funcionam muito bem a compressão, uma vez que o concreto é muito resistente a esse tipo de esforço, mas a tração não. E aí eu quero mostrar pra vocês como que é considerado os esforços de tração em uma estaca. Como eu disse no vídeo anterior, pra quem tiver interesse aí, então, aqui a nossa estaca, supondo, tá, nós temos uma estaca, aqui ficou meio feio o meu, por exemplo, só, aqui, nós temos uma estaca, tá, e aqui nós vamos ter a armadura. Esse círculo menor aqui é um supercâmar, aqui nós temos que colocar vários aqui, só pra vocês entenderem. Tá, então nós temos a armadura, aqui o estribo e aqui o diâmetro da estaca. Então, quando nós temos um esforço de compressão, pra puro, é o concreto que vai resistir. E aí, tudo bem, o concreto é bom resistir, esforço de compressão, fechou. Quando nós temos esforço de esforço laterais ou de momento na estaca, o que vai trabalhar aqui são as barras longitudinais, tá, juntamente com os estribos. E por isso que tá a armadura aqui. Se vocês virem o último vídeo do canal, nós explicamos que o momento e o esforço horizontal é absorvido, geralmente, nos primeiros 3 metros de uma estaca. E por isso que aqui é onde a armadura trabalha mais. Depois, ou ela trabalha muito pouco ou não trabalha quase nada. Tá, e que então entramos no termo de até onde armar a estaca. Pra quem tiver curiosidade nesse tipo de dúvida, até onde armar a estaca, vocês podem voltar no nosso último vídeo, anterior a este, e vocês vão ver. Agora, quando a gente fala em estacas que estão sendo tracionadas, por exemplo, nós temos aqui o nosso pilar, tá, nosso pilar. E agora, empurramos, digamos assim, um esforço horizontal. Pode ser de vento, pode ser de um momento relacionado a uma viga que tá chegando a esse pilar, nesse sentido aqui, e vai empurrar esse pilar nesse sentido, ou seja, vai tentar rotacionar todo esse bloco. Em sentido anti-horário, vai fazer com essa estaca aqui da direita, e trabalha a tração e essa compressão. A estaca da esquerda, ok. Mas se você armou só os primeiros dois metros, os primeiros três metros nessa estaca, e fez no outro lado igual, você vai ter esse problema aqui. Porque nós temos a tração trabalhando fortemente nessa estaca. E como eu disse pra vocês, todo mundo já sabe, pra quem não sabe, o concreto é muito ruim à tração. A resistência dele é cerca de 10% da compressão, o que faz com que, se o esforço aqui seja um pouco maior do que o normal, ele vai romper, tá? E não é isso que ninguém quer, porque se ele rompe, você vai estar perdendo todo esse trecho aqui, e vai estar perdendo a resistência do seu bloco de fundação, e das suas estacas. Então, a armadura nesse caso é extremamente importante, eu quero ensinar vocês a como calcular a resistência à tração em uma estaca, tá? Então, nós vamos fazer dois exemplos aqui. Vamos fazer dois exemplos, tá? Uma estaca armada e uma estaca não armada, beleza? Então, pra estaca não armada, a resistência à tração dessa estaca, bom, a resistência à compressão aqui do concreto é fácil, né? É só multiplicar a área pela resistência dele. A resistência à tração vai ser desse bloco, dessa estaca sem armadura, vai ser a área de concreto, ou seja, a área de concreto que nós temos aqui, vezes o FCD, e não é o FCK, tá? O FCD é o FCK digito por 1.4, tá? O fator de segurança. E vai dar a resistência à compressão aqui no caso, mas nós queremos a tração. E pra ter um valor bem próximo do real, a tração, nós vamos multiplicar aqui, nós sabemos que o FCTD, ou seja, a resistência à tração do concreto, cerca de 10% da resistência à compressão. Então nós multiplicamos isso por 0.1, tá? E vai dar um valor muito parecido com o que vai ter na prática. Isso que vai ser a resistência à tração dessa estaca. E vocês já podem imaginar que vai ser bem baixo. Agora, quando nós temos armadura, a resistência à tração pura, aqui vai ser o quê? Vai ser tudo isso daqui, porque é a mesma estaca, né? Mais a resistência do aço. Então vai ser o quê? Isso mais a área de aço que nós temos aqui, tá? Multiplicado por 1FYD, que é a resistência à tração do aço aqui. E aqui, eu vou adiantar pra vocês, aqui vai dar em torno de 2, tá? Esse resultado aqui dá em torno de 2 kN por cm². Esse resultado aqui é cerca de 400 ou de 40 kN por cm². Ou seja, olha a diferença, é 20 vezes maior, tá? Então aqui vocês já vão ver como aço ajuda nessa resistência à tração. E pra gente fazer um exemplo, e vocês verem na prática como isso funciona, eu vou utilizar a nossa planilha aqui, que é de armaduras de estacas, tá? Então essa planilha vai receber todos os esforços de tração, de compressão, comprimento da estaca, e vai fazer as verificações de resistência à tração, armadura, estribos, comprimento mínimo de armadura, tá? Então, por exemplo, se nós temos aqui uma estaca que trabalha só com pressão, e não tem tração, por exemplo, ou tem uma tração muito baixa, de 100, uma estaca de 5 metros, ou 4 metros, por exemplo, e um diâmetro de estaca de 25, vocês podem ver que nós temos aqui uma extração de 2,66. E agora, se eu aumento a estaca, vai aumentar também aqui o esforço, a tração. Porque ele tá usando a primeira fórmula que eu apresentei pra vocês, que é essa daqui, tá? Agora, coloca aqui mais aço, vocês vão ver o quanto que muda. Voltamos para o 25 milímetros. Se a gente coloca uma armadura de estaca, aqui eu tô editando manualmente, tá? Mas ele vai pegar aqui a armadura mínima necessária. Então, se eu coloco mais aço, olha como muda. Um pouquinho mais de... Ou seja, uma barra de aço a mais, já muda totalmente a resistência de tração. Pra vocês verem como a parcela de resistência de tração é muito maior que o concreto. Tá bom? Então, aqui voltamos. E aqui eu queria ensinar pra vocês também. Que se nós colocamos uma resistência de tração, ou seja, um esforço resistente de tração muito alto, aí a gente vai ter que rever. Rever a armadura. E se tá dando rever aqui, é porque nós precisamos colocar mais aço, tá? 5, 6, ainda não. Ainda não. Até chegar aos nossos 500. Chega aos nossos 500, e aí tudo bem. Então, aqui eu queria mostrar pra vocês, que para estacas que estão sendo trabalhadas a tração, é muito importante a gente armar toda a estaca. Agora, se estão em estacas que nós temos uma resistência de tração, um esforço de tração muito baixo ou nulo, basicamente só o nosso concreto aqui vai ser suficiente. Claro, temos que colocar essa armadura mínima aqui, no mínimo 3 metros da profundidade, como eu disse no vídeo anterior. Beleza? Bom, ficou um vídeo um pouco complexo, creio eu, um pouquinho longo, mas creio que é muito útil para pessoas que trabalham na construção civil, sejam projetistas, construtores, empreiteiros, que essa informação vai ajudar bastante vocês. Beleza? Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilhe com seus colegas de profissão. Vou deixar o link dessa polícia para vocês baixarem aqui nos comentários. Beleza? Até a próxima. Valeu, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.